Assim, o que vocês acham que impulsionou mais o Kuduro Feminino? Artista que mais fez para manter o Kuduro Feminino vivo? Não tem como, não seria. Não tem como. Fez toda a diferença. E se fosse para definir a noite e o dia, em duas palavras ou três, como é que vocês definiriam? Olha, eu dizia que é lenda. Lenda? Ela tem mesmo foco e objetivo. Uma lenda para o Kuduro Feminino. Tem foco e tem objetivo. Olha, não vou te mentir. Eu também sou fã da noite e dia. É consistente. Dá-se mérito a quem merece. Não tem como. Consistente. E ela não ostenta essa qualidade dela. Já tive o professor de conversar com ela, já entrevistei a noite e dia. Ela não ostenta. Ela nem gosta de ser tratada por rainha. Fazer música é fácil. Manter é o difícil. É o difícil mesmo. Manter a carreira. Manter a carreira é difícil. Fazer música, todo mundo pode fazer 30 músicas, 40 músicas, mas agora é para manter. Tira o mesmo pala. Tira o chapéu. E ela merece. Ela merece. É uma senhora trabalhadora.